E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rogério Gimenez do Vida de Advogado e eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que? Sobre o Vida de Advogado. Então eu vou te pedir o favor pra que enquanto passa a nossa vinheta aqui do Vida de Advogado, você dê um joinha aí, dê uma curtida, se inscreva no canal se você não for inscrito e volta pra ouvir um pouquinho o que eu tenho pra falar sobre o Vida de Advogado. Pois bem pessoal, hoje eu estou a cara do Vida de Advogado, né? A ideia desse logo foi porque a maioria dos advogados usam terno preto e porque eu gosto da gravata vermelha. Simples assim. Então essa foi a ideia do logo. Aí, o logo feito, os nossos parceiros lá do ateliê da camícia, que eu vou pôr o contato aqui embaixo, fizeram uma caneca pra mim, tipo de brincadeira, de presente com o logo. E aí eu postei uma foto com essa caneca, aí pronto, resolveram querer caneca. Aí eu comecei a vender as canecas através dos nossos parceiros. E esses parceiros, que são maravilhosos, acabaram fazendo os azulejos, eles acabaram criando a marca do Vida de Advogado, que é um sapatinho vermelho com um tridente lá, a balancinha da justiça, lá atrás, né? Lembra lá o do Diabo Veste Prada, que tem o tridente, mas essa foi a ideia até que eu tirei. Aí depois, a minha irmã criou aqui os Amigurumi, aqui ó, tem esse daqui é o Lucas, esse daqui é o Rogério, né? Já falei dela aqui no canal também. E aí foi criando um monte de produtos, virou um comércio, mas eu não tinha nenhuma pretensão em relação a isso. Tudo foi surgindo, assim, aleatoriamente, né? Acabei criando o Instagram do Vida de Advogado, tá aqui embaixo o Instagram do Vida de Advogado, tem dois O's no final mesmo. E o Instagram acabou fazendo sucesso, hoje tá aí com mais de 30 mil seguidores. Aí depois eu fiz esse canal aqui do YouTube, que já passou de 24 mil inscritos, cresce diariamente, aonde eu coloco vídeos falando do meu dia a dia de advogado, o que eu faço, como eu faço, o que acontece em alguns casos. Às vezes eu tento explicar alguma coisa aqui, enfim, o canal acabou tendo esse sucesso que teve. Aí depois veio a Fabíola, que é uma parceira, é uma amiga, ela tá cuidando mais da parte aí do Vida de Advogado, tá me ajudando com postagem, a gente tá fazendo live, e a Fabíola veio pra somar. Mas o Vida de Advogado, quem cuida dele praticamente inteiro sou eu, me dá um certo trabalho, mas eu gosto, né? Eu faço as postagens que tem lá na página do Facebook, inclusive foi pela página do Facebook que ele começou, tem aí mais de 150 mil curtidas, e então eu faço essas postagens, faço os vídeos, as edições de vídeos, e ainda trabalho, cuido dos meus prazos. Então um pouquinho pra vocês aí do Vida de Advogado, e eu não seria nada se não tivesse você aí do outro lado da telinha. Então meu muito obrigado de coração, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho